Mel Lisboa, o seu Cirano é um espetáculo pra criança? É, é pra criança, mas é um infanto juvenil, né? Então, às vezes vão umas crianças bem novinhas, tipo um, dois anos, três anos e pra essas crianças é um pouco mais difícil de entender porque não é uma peça voltada pra essa faixa etária tanto que é recomendada a partir de cinco anos mas eu acho que a melhor faixa etária, assim mesmo, eles mais aproveitam entre nove e doze, treze, sabe? Entendi. Esse espetáculo é um espetáculo seu, você produziu, ou é uma produção que te chamou pra você ir de atriz? Ah, é uma produção que me chamou, inclusive eu estou substituindo, na verdade quem fazia peça no Rio era Nitha Stelman, minha amiga, que não pôde continuar e eles me convidaram pra participar aqui na temporada de São Paulo e continuar com a peça e pra mim era bom porque, por ser uma substituição, era mais fácil de fazer eu estou com um bebê pequenininho, pra quem não sabe, então pra mim é difícil, é puxado trabalhar durante muito tempo e o infantil o horário é mais flexível e mais fácil pra mim, né? Tipo, só sábado e domingo, à tarde, então dá tranquilo. Você, seu primeiro espetáculo infantil? É, como adulta, sim. Eu fiz alguma coisa quando eu era criança, assim. Sei. Ah, então você começou super cedo. É, fazer aula de teatro, né? Não profissional, eu não era profissional. Entendi. Fazer aula de teatro e no fim do ano a gente sempre fazia umas peças e tal, então...